O que quer dizer Senhor? Senhor quer dizer que Deus tem o domínio absoluto de todas as coisas. Deus, Criador do céu e da terra, é também o seu Senhor, ou seja, o dono absoluto de todas as coisas. Quem faz uma casa por sua conta é o dono dela. Por exemplo, um pedreiro compra tijolos, cal, etc. e faz uma casa. Esta casa é sua, ele é o dono dela e pode fazer dela o que quiser. O mesmo dizemos do quadro de um pintor, da roupa de um alfaiate. O Espírito Santo nos adverte, do Senhor é a terra e tudo o que a enche, a redondeza da terra e todos os seus habitantes. O Catecismo nos ensina não só que Deus é o Senhor de todas as coisas, mas que é o seu Senhor absoluto. Esta palavra nos recorda que Deus é o verdadeiro Senhor de todas as coisas, porque ele as criou e assim aquelas mesmas coisas que dizemos nossas, não são exclusivamente nossas, mas de Deus, ainda mais que nossas. Possuímo-las, mas dependentemente de Deus, que é o seu Senhor absoluto. Ele estabeleceu as leis que governam o universo, que regem as estrelas, a terra, os planetas nos seus movimentos, através do espaço imenso. Deus mantém a fecundidade da terra, fez que as águas corressem para o mar, se evaporassem e se tornassem nuvens, se dissolvessem e voltassem a cair na terra em forma de água e de neve, penetrassem pelas entranhas da terra e conservassem assim as fontes perenes. Por isso, ele, Senhor da terra e de todas as coisas, é ainda o Senhor e dominador das leis que a governam e dos bens que produz. Tudo depende, por conseguinte, de Deus. Poder mandar aos outros com direito é, sem dúvida, sinal de grande poder. Poder mandar em tudo é sinal de poder infinito. Este altíssimo domínio, nós o adoramos em Deus e reconhecemos a sua ilimitada soberania sobre o sol, a lua e as estrelas, sobre o ar, o mar e a terra, sobre tudo o que na terra vive e tem movimento, sobre todos os homens. Ele é o Senhor dos anjos, espíritos sempre prontos a executar a sua divina vontade. Como são pequenos e de pouco valor os grandes da terra, os reis e os imperadores, em comparação com Deus, Senhor de todas as coisas e do universo. Prática Admiremos a grandeza e o poder de Deus. Quando nos servirmos de qualquer coisa que nos é útil ou agradável, lembremos-nos de Deus que a criou e que, criando-a, pensava em nós. Nunca abusemos de nenhuma coisa, nem empreguemos uma coisa criada por Deus para pecar, para o ofender, a Ele, que é o Senhor dela. Reconheçamos a Deus como nosso Senhor e dominador, e façamos por isso, em tudo, a sua santa vontade. Exemplos Criação do mundo No princípio, Deus criou o céu e a terra, com tudo o que no céu e na terra se contém. E, conquanto pudesse completar a grande obra, num só instante, quis empregar seis períodos de tempo, que a Sagrada Escritura chama dias. No primeiro dia disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. No segundo dia, fez o firmamento. No terceiro dia, separou as águas da terra, a qual mandou produzir ervas, flores e toda espécie de frutos. No quarto dia, fez aparecer no céu o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou os peixes e as aves. No sexto, criou todos os animais e, finalmente, criou o homem. No sétimo dia, deixou Deus de criar. E este dia, que chamou sábado, que quer dizer repouso, mandou depois, por meio de Moisés, ao povo hebreu, que fosse santificado e lhe fosse consagrado. Essa narração nos leva a compreender que Deus é criador de todas as coisas que existem, sem exceção nenhuma. Que nenhuma coisa existe, senão porque Deus a criou. Que, por isso, ele, supremo, criador de tudo, deve ser adorado como Deus único. Deve ser amado e louvado pelos bens que gozamos, que os quais nos vêm todos dele. Que ele faz nascer o sol, cair a chuva, produzir a terra, etc. Que devemos nos abster dos trabalhos servis um dia da semana, para o consagrar a Deus e a nossa alma. Ainda nos ensina que, como ele, na criação, se mostra debaixo da figura de um operário que trabalha, que trabalha de dia e descansa de noite, que executa obras ordenadas e úteis, que descansa no fim da semana. Também nós, neste mundo, somos operários, sem exceção de ninguém. Todos devemos trabalhar segundo a nossa condição. Que a noite deve destinar-se, quanto possível, ao repouso. Que os nossos trabalhos devem ser ordenados, úteis e não de puro capricho. Que, depois de ter trabalhado seis dias, devemos descansar no sétimo, santificando-o. E que, finalmente, depois desta vida, figurada em um longo dia de trabalho, descansaremos para sempre com ele no paraíso. Deus pensou em mim. Viajava um dia São Francisco de Assis com um frade da sua ordem, chamado Maceu. Acossados por um sol abrasador, chegaram a um lugar onde corria uma fonte límpida e fresca à sombra de uma grande árvore. Assentaram-se e se confortaram com os bocados de pão tirados à esmola e que ensoparam na água. Logo, São Francisco entrou a chorar e o irmão Maceu, admirado, lhe perguntou, Meu pai, tu choras por quê? Ah, meu irmão, respondeu São Francisco, como não vou chorar quando penso como o Senhor é bom. Desde a eternidade ele previu que um dia aqui havíamos de vir desfalecidos de sede e de calor, e desde a eternidade determinou, pelo amor que nos tem, fazer brotar uma fonte e crescer uma árvore, para que encontrássemos repouso e conforto. Merecemos nós, porventura, tal amor e tal cuidado paternal? E não é justo que chore de amor e reconhecimento? Ó, se nós, no corso dos bens terrenos, soubéssemos sempre erguer o pensamento e o coração para Deus, que é o nosso Senhor e Criador, e que não nos deixa desfrutar. A propósito disso, perguntava um santo, Se, exausto de uma longa viagem, atormentado pela fome e pela sede, te deixasses cair prostrado ao pé de uma torre, e alguém, vendo-te abatido lá de cima, te mandasse comida e bebida, não erguerias por certo os olhos para agradeceres a quem tão amavelmente cuidava de ti? E que faz Deus, senão, enviar-te sem cessar as mais preciosas dádivas do alto dos céus? Diz-me que coisa há que Deus te não haja dado por um favor especial? E há como o nosso olhar tão raras vezes se volta para o céu? E como tão pouco pensamos em pagar com agradecimento a um benfeitor tão generoso?